Saudações jovens gafanhotos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Plantão Cobra Kai, aquele vídeo que eu faço do nada quando surge alguma informação nova sobre a série. E no vídeo de hoje, ontem eu havia postado um vídeo aqui mostrando que uma moradora de Atlantic Beach fez alguns vídeos amadores mostrando o último dia de filmagem e ela trouxe aquela cena do Johnny Lawrence correndo na praia, que até então poderia ser uma cena mais descontraída, uma cena de treinamento do Johnny Lawrence. Mas hoje, agora, nesse exato momento, o ator Martin Cove, que interpreta o John Creezy, acabou de fazer dois stories no seu Instagram mostrando que ele também estava na praia no término das filmagens da quarta temporada. Então aquela cena que poderia ser uma cena descontraída, será que pode ser uma cena de pancadaria de John Creezy versus Johnny Lawrence na praia? E isso pode confirmar a declaração dessa moradora lá de Atlantic Beach, que colocou na descrição dos seus vídeos que também viu algumas cenas de luta sendo gravadas nessa praia. Então eu quero trazer esses dois vídeos pra vocês, vamos analisar os vídeos, vamos criar as nossas teorias do que pode ter acontecido nesse último dia de filmagem, que nós já temos confirmado aqui a presença de Johnny Lawrence e Martin Cove. Vocês conferem tudo isso agora. Antes de mostrar os vídeos, se você não conhecia o canal, galera, já senta o golpe da garça no botão inscrever-se no canal, porque aqui é novidade first, novidade hard e sem misericórdia. Caiu qualquer assunto de Cobra Kai, a gente vai fazer o possível pra trazer pra vocês aqui em primeira mão. Então se inscreve no canal, continue ajudando o Nerd Fusão a crescer cada vez mais, meus amigos. Mas muito bem, vamos ao vídeo. Então se liga só nesses dois stories do Martin Cove. Neste primeiro vídeo aqui, mostra ele bastante cansado na beira da praia e ele fala o seguinte. Acabamos de filmar a quarta temporada, foi uma caminhada longa até aqui e agora eu preciso voltar, eu preciso fazer o caminho de volta. Foi mais ou menos isso que ele falou. O vídeo não diz nada, não significa muito, mas mostra que o Martin Cove estava sim, junto com o Billy Zabka nesse último dia de filmagem. E a gente não sabe quem mais estava com ele. Eu entrei em contato com uma pessoa que fez aquelas filmagens de ontem e eu perguntei pra ela se ela tinha reconhecido ou identificado algum outro membro do elenco que estava participando dessas cenas de luta. E ela me respondeu, ela me disse que não conseguiu identificar nenhum ator, mas ela tinha certeza que cenas de luta estavam rolando em uma casa muito próximo a essas locações. E o segundo vídeo é só o Martin Cove falando, ei querida, pegue o cachorro, nada mais do que isso. Mas então é isso galera, o golpe foi dado. Os vídeos estão aí e agora é a parte de vocês criarem as teorias e deixarem aqui nos comentários. O que está rolando nesse último dia de filmagem aí? Será que nós teremos mais uma pancadaria de Johnny vs. Chris? Mas eu não descarto também a possibilidade do Daniel LaRusso estar no meio dessa cena. O Rolf Macho ainda não foi confirmado que estava nesse dia de filmagem lá na praia. Mas se o Johnny estava lá, é bem possível que o Daniel também esteja. Mas agora é a parte de vocês, comentem aí quais são as suas teorias que eu vou responder a todo mundo. Esse foi mais um Plantão Cobra Kai. No sábado às 15 horas tem novamente a nossa live semanal e a gente vai ler todas as teorias de vocês a respeito desses vídeos que eu trouxe aqui. Por enquanto é isso, um abraço a todos e como sempre, Cobra Kai nunca morre. Tchau! 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 Tchau!